Hoje, com a DPF, a gente vê as comunidades com muito mais armas do que tinham, né? Já tinha muito, hoje a gente vê com muito mais. As comunidades se expandiram para os bairros. Hoje não é só a comunidade ali, que é dentro mesmo da favela, então no alto do morro, essas coisas. Já expandiram para a rua dos bairros, colocando barricada lá no... Cara, se vocês forem em São Gonçalo, vocês não acreditam, pô. São Gonçalo são bairros tomados com barricada. Então, eu estou falando de barricada que eu conheço. Então, é difícil. Foi exatamente quem mais vai penar é a sociedade. Quem mais vai penar é a pessoa que mora ali na órbita da comunidade. Porque às vezes o policial já vai começar a não entrar na comunidade. Então, a pessoa de dentro da comunidade já não vai sofrer tanto. Vai sofrer sim, com poder paralelo. Mas lá dentro já não vai se afetando, porque não vai ter o combate policial lá dentro com o traficante. E aquela órbita ali que vai perder comércio, que vai perder segurança, que vai perder noite de sono. Então, assim, quem sofre com isso tudo é a própria população. A gente vê as favelas cada vez mais armadas, crescendo para os bairros, descendo para as ruas dos bairros, botando barricada nas ruas dos bairros e continua isso sem mudar nada. Para a polícia conseguir fazer uma operação, é quase uma luta para conseguir fazer uma operação em uma comunidade. Você avisa todo mundo. Pô, entendeu? Então, não vê um movimento para isso acabar. Não vê um movimento para isso acabar. E está mais do que provado, ele, morador, sabe do que está acontecendo, sabe o que está falando, vê o que está acontecendo. Está aí, ele mesmo já respondeu a pergunta dele. Isso é igual o próprio Tropa de Olídez que colocava, né? Sociedade caminhando a passos largos. É mais ou menos isso, cara. Aos passos largos. É assim, eu digo, né, até mesmo muitos moradores, ah, mas a polícia não entra. É necessário que a polícia entre, né? É, até mesmo para a manutenção da ordem, né? Sim. É, muitas pessoas acabam estar, estão, como é que se pode dizer, cresceram naquilo, nasceram naquele ambiente, acho que é normal. Exatamente, mas é isso que eu ia falar. A DPEP vai ir exatamente contra isso que você está falando. Ao invés da gente conseguir entrar com a polícia, você começar a sufocar lá dentro e levar serviço, né? E levar uma cultura diferente para aquela comunidade, você não consegue, porque ela está expandindo a cultura lá de dentro, né? Ela está expandida a cultura do poder paralelo. Você não consegue mais entrar com a polícia, combater para você levar uma creche lá para dentro, para você... Tem, mas quem é que controla? É o Estado que controla de verdade os serviços que estão lá dentro? Não é o Estado que controla os serviços que estão lá dentro. Então você não consegue fazer uma melhoria sequer. Eu estou falando melhoria de asfalto, de obra, não estou falando dessa melhoria. Estou falando melhoria cultural para aquela população. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir levar um ensino de qualidade com um professor cheio de medo dentro da sala de aula. E nem vai para a aula, né? Quantas escolas... Acho que se a gente fizer um levantamento hoje na... Tenho certeza, se a gente fizer um levantamento hoje sobre faltas e afastamento de professores de comunidades dentro... De comunidades de escolas dentro da comunidade, deve ser altíssimo. Com certeza. Deve ser altíssimo. Com certeza. Aí o que acontece? A criança fica para a rua, não tem aula, continua consumindo aquela cultura lá de dentro, né? E o ciclo é vicioso. E não vai parar. E não vai parar. Se a gente não agir... Se a gente não quebrar o laço, né? Não tiver... São duas coisas. O combate não pode parar. Muito pelo contrário. Cada vez tem que ser mais forte porque a DPF deu força para eles. Não tem jeito. Então, o combate tem que ser cada vez mais forte, né? Mas a gente precisa entrar com serviços de mudança cultural para as crianças e os jovens da comunidade. É importante, né? Que é... Até mesmo para as pessoas entenderem, né? Ah, mas em 2010 teve a entrada da polícia. Mas não entrou as outras demandas, né? A polícia foi implementada, mas dentro da comunidade, sendo muito sincero, não se faz a... É um papo meio... É... Revolução, né? É a evolução. Vou colocar evolução do sistema só com a polícia militar. O Estado, ele deveria ter se entrado com a escola... Escolha em tempo integral. Esporte. Não adianta você falar... Entramos com o esporte e a gente fez um projeto social lá. E a gente... E a gente... Levou o professor de educação física, mas... E é quem quer... Não, não. Você tem que criar... E obrigar, né? O porquê... Não é nem obrigar. Você tem que criar... Obrigar não adianta porque vai ser de física. Você tem que criar um atrativo para aquela criança estar ali. Tu tem que criar meios e atrativo para aquela criança estar ali. Né? Criar um atrativo para a criança melhorar a nota dela. Criar um atrativo para ela participar de uma aula de reforço escolar. Criar um atrativo para ela criar uma... Uma atividade extracurricular. Fazer esporte. Isso tudo você tem que criar atrativos para ela. Que no começo... Ah, vou recompensar porque ela está fazendo o bem para ela. No começo tem que ser assim porque a gente tem que mudar essa cultura lá dentro. Senão a gente não vai conseguir mudar a cultura. Depois que a gente conseguir mudar essa cultura, isso vai vir normalmente. O irmãozinho dela menor que vai se espelhar nela. Que ela virou um atleta, né? Que viajou. Foi competir, né? Ou então através das atividades extracurriculares. Descobrir um talento ali dentro da comunidade de artesanato, de música, seja lá o que for. E dali ela surgiu para o mundo. O irmão dela vai se espelhar nela. E não no vagabundo que está do lado de fora. Exatamente. Entendeu? Então no começo a gente precisa criar atrativos sim para as crianças participarem disso. Para o jovem participar disso. Depois isso vai vir naturalmente. É importante a gente conscientizar e criar esse laço com os moradores de dentro da comunidade, né? Muitos ali a gente sabe que não conhecem nem a vida aqui fora, né? Mostrar que existem vidas aqui fora. Ainda mais esses grandes complexos, né? Como o complexo do alemão. Tem moradores de comunidade, cara, que não conhecem direito a rua do bairro onde é a comunidade dele. Não conseguem andar nas ruas do bairro porque... Nunca saem de dentro da comunidade, né? Exatamente. Hoje em dia essas comunidades oferecem tudo, né? Tudo. Oportunidade de emprego. Não tem aquela necessidade de sair de dentro da comunidade em si, né? Ali dentro você tem todo... Eles criam um baile funk, né? Nessas grandes comunidades. Muito trabalho ali dentro. E aí... Não tem aquela necessidade de ir para fora. Não cria aquela perspectiva da pessoa crescer na vida, né? De... É complicado, né? Até de sair, até de vislumbrar um futuro mais promissor. Às vezes o que está ali está tudo certo e a cultura é essa. Esse é o problema. É o problema.